Salve, salve aí galerinha, tamo junto galera, olha aí galera, o Everton chegou agora aqui e eu vou treinar ele pra ele aprender aqui o bocal colado no tubo galera a minha técnica é a seguinte, a gente limpa o tubo, faz o guia primeiramente o aluno vai aprender com o bocal apagado, olha aí o bocal apagado, vamos colocar de lado, no lado a tocha do lado do guia você vai chegar no guia, vai chegar no guia, vai levar, tá? chega no guia, chega no guia isso, a pontinha, a pontinha bem abaixadinha, tá? não, vai chegar no guia aqui, olha, você vai chegar de frente aqui, olha, você vai chegar no guia chega no guia, volta, mas a ponta tem que tá bem baixinha aí, olha, no guia e volta no guia e volta, vai lá isso, a ponta bem baixinha faz o molejo, faz o molejo, aqui tu sobe, vai isso então a gente vai treinando assim galera, primeiro a gente vai com a pano apagada quando ele pegar a maldade lá, de subir a cabeça até aqui em cima, aí eu acendo a tocha isso, garoto muito boa pronto então é assim que a gente vai treinar, pro cara pegar a manha aí do bocal colado no tubo, tá? agora tu vai pegar a vareta, a vareta tá lá em cima e tu vai vir com a vareta, tá? galera, me pergunta muito dessa minha máquina aqui, tá? essa máquina aqui foi uma doação da sangue solda com o chico solda e eu vou lhe falar uma coisa, melhor do que essa máquina eu não vi ainda não, tá? 3 em 1, viu? TIG e migueletro, galera vai posicionar a vareta agora do lado, tá? bem do ladinho aí tu vai puxando ela, tá? isso, com ela apagada você vai posicionar do lado e aí é aquela mesma jogadinha isso, no guia e volta, no guia e volta, tá? aí você já segura a vareta e é pra você já ir pegando a manha de, né? de colocar a vareta na posse de fusão ó isso o aluno já segura a vareta aí com ela apagada pra ele já pegar a manha já, tá? nosso primeiro dia de treinamento aqui, eu e o Elton olha só isso aí na manha, só cortando de cortar a vareta, tá? isso vai levantando devagar um joelho isso é esse mesmo aí galera, eu já boto o aluno pra segurar na vareta aí que é pra ele já pegar na manha, tá? aí, ó ó tchau daqui a pouco a gente acende esse fogo aí e vê como é que fica chama a abertura vai ser a abertura vai ser na vareta a cabeça do chama na vareta encosta só um pouquinho não é pra encostar o tá muito grande, peraí tá muito grande coloca mais pra dentro senão quando tu coloca grande demais assim aí aí fica encostando o turistênio aí tá boa, tá boa tá deixa eu mostrar aqui o tamanho aqui, ó tá bom, pronto galera, a gente tá fazendo com o bocal 8 aí porque o bocal 8 escorrega menos pra quem tá iniciando, tá? chama a puxada não é pra pegar na ponta é na lateral aqui, ó na lateral aqui, tá? na lateral vai puxa, né? pra esticar rápido isso, puxa agora deixa a calma primeiro tu caldei o material deixa a calma deixa a calma primeiro tu caldei o material isso, agora tu coloca a vareta só chegar isso aí, devagar não tem certeza que tu agoniá coloca a vareta coloca a vareta não pode ser que não coloca a vareta dentro da ponte dentro do guia não coloca do lado, tá? isso, do lado deixa a calma não tem agoniá coloca a vareta, meu filho isso isso, devagar coloca a vareta isso chega no guia e volta não tem agoniá precisa pressa deixa o momento não me dá você olha isso tá vooral tudo vem 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 É a pressão aí você treinar desse jeito, ó, um tubo de área, limpinha, tudo bacaninha, na frente se não quiser. Um treinamento cheque aí, ó. Primeiro dia, primeiro dia. Guia, deixa o guia. Quia, deixa o guia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.